Olá, meus queridos alunos do nono ano, eu sou a professora Goretti Wozniak e hoje nós vamos trabalhar a nossa última aula de revisão, de retomada de conteúdos do primeiro trimestre com vocês, certo? Então, fizemos duas já, essa é a terceira, para recapitular os temas estudados, esclarecer dúvidas, relembrar conceitos e exercitar é o nosso objetivo hoje, né? Então, começando ali, o assunto que a gente vai retomar nesse primeiro momento é a urbanização no contexto da economia global, cidades e redes urbanas. A gente falou desse processo de globalização que nada mais é do que uma característica do capitalismo, né? De período de avanços tecnológicos, de mudanças nas relações de trabalho. Então, tudo isso nós tratamos ao longo das aulas e hoje a gente vai, então, retomar um pouquinho essa questão. O que é a urbanização? Processo de aumento da população urbana em comparação à população rural. Ou seja, os espaços geográficos deixam de ser rurais e passam a ser urbanos e industrializados, principalmente. Não podemos esquecer que a urbanização moderna, ela se acentua mais a partir da industrialização. A concentração de população em determinadas áreas próximas às indústrias, ela vai ocorrer principalmente a partir ali dos processos de industrialização. Então, esta relação da urbanização com a globalização e com a chegada da indústria. E aí eu trouxe dois exemplos que nós trabalhamos ali ao longo das aulas, estabelecendo diferenças entre Londres e Cidade do México. Nós vimos dois conceitos bem importantes que envolvem essas duas cidades, né? Então, Londres, nós dizemos que ela é uma cidade global, diferente da Cidade do México, que a gente chama ela de Mega Cidade. Então, vamos relembrar um pouquinho qual é a diferença entre eu falar que é uma cidade global e uma Mega Cidade, ok? Então, vamos ver lá. Mega Cidades está relacionada ao número de habitantes. Então, eu digo que uma cidade em que a população ultrapassa os 10 milhões de habitantes é classificada geograficamente como Mega Cidade. E aí eu trouxe uma tabela aqui para a gente relembrar um pouquinho também quais são as Mega Cidades, né? Que tem uma população acima dos 10 milhões. Então, nós começamos lá com Tóquio, no Japão, que tem aproximadamente ali 36,6 milhões de habitantes. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui, por exemplo, para São Paulo, que é a terceira em população com 20,2 milhões de habitantes. Então, estas aqui estão classificadas como Mega Cidades. Lembrando que uma Mega Cidade pode ser também uma cidade global. E nós já vamos ver por quê, qual conceito. Mas, Mega Cidade está sempre relacionado com o número de habitantes, que tem que ser acima dos 10 milhões. Nós vimos numa aula nossa que alguns espaços geográficos, alguns lugares do mundo até classificam como Mega Cidade aquelas que têm população de 8 milhões. Mas a regra geral é pensar aqui, população que supera os 10 milhões de habitantes. E aí nós vamos ter ali, é, Xangai na China, Nova York nos Estados Unidos, é, Cairo no Egito, Istambul na Turquia, Paris na França, todas com população acima dos 10 milhões. Portanto, é uma lista com as mega cidades aí do mundo, né? Cidade global. Então, diferentemente de mega cidade, que está relacionada com população apenas, com a questão demográfica, quando eu falo de cidade global, eu estou trabalhando com a ideia do processo de globalização, certo? E a ideia da globalização, lembram lá das redes, e por isso nós falamos lá no início as redes urbanas e qual é a inter-relação, como elas estão ligadas entre si. Existem pontos de interesse que estão interligados por redes. E a gente falou bastante sobre isso ao longo das nossas aulas. Então, tudo relacionado a esse processo de globalização. O que uma cidade global apresenta? Variedade de serviços econômicos internacionais e sede das corporações multinacionais. São características bem importantes. Ou seja, a gente diz que essas cidades globais, elas são os centros nervosos, financeiros do mundo, né? São elas que vão ditar as regras, são elas que vão estabelecer ali as, é, os desdobramentos e as regras em si da economia mundial. Nelas estão as sedes das multinacionais. As multinacionais estão espalhadas pelo mundo, nós já vamos falar sobre elas. Mas a sede dessas empresas, desses grupos econômicos, ficam, de modo geral, em cidades globais. É dali que vão sair os projetos para o desenvolvimento de produtos, a tecnologia de ponta que vai ser usada nas mais diversas partes do mundo, nos mais diferentes processos industriais, a partir, então, da sede dessas corporações que ficam em cidades globais. Ok? Primeiro exercício de revisão ali, então, dessa parte inicial. Vamos pensar um pouquinho juntos ali. Uma questão trazida lá do vestibular da UFAM. A urbanização moderna é um processo vinculado a quê? Então, façam a leitura, bem fácil de tratar, porque a gente falou sobre isso nas nossas aulas, só para ver se vocês gravaram. Respondam e a gente já volta com a correção. 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 Voltamos, então, com o exercício ali que ficou para vocês sobre a urbanização moderna. Quando eu penso, lembram que eu ainda frisei isso para vocês, quando eu penso em urbanização moderna, porque o processo de urbanização historicamente é desde quando surgem os primeiros núcleos urbanos. Eu já tenho ali um início, uma população que se concentra em determinadas áreas. Mas essa moderna, essa forma de organização do espaço geográfico que nós conhecemos é a partir da primeira revolução industrial que ele se acentua, que ele se efetiva. Então, daí a relação ali da urbanização com a revolução industrial, certo? Mais um exercício ali para a gente pensar, uma questão lá da UEL que foi adaptada, sobre o conceito de cidade global, assinale a alternativa correta. Então, das alternativas que nós temos aqui, o que tem a ver com o conceito de cidade global? Respondam lá no caderno, vamos ver quem acerta, já voltamos para corrigir. Legenda Adriana Zanotto 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 Lembrando que, neste caso, quando eu penso em cidade global, tem a ver com o processo de globalização, como o próprio nome já sugere para nós. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto